Presidente, o pessoal por favor. Pessoal, eu falei pessoal já. É, encaminhar sim e justificar. Não é admissível que ao invés de fortalecermos as autarquias, as fundações públicas, se estabeleça benefícios para os devedores. É sempre assim a regra? É, enriquecer os ricos que sonegam, que têm a intenção de sonegar e inviabilizar as instituições do Estado, as instituições autárquicas, que inclusive sobrevivem com recursos próprios, se autofinanciam e que dessa forma não poderão se autofinanciar. Então nós dizemos sim para que se retirem esses benefícios.